Música Três dias antes do carnaval, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, liberou em parcela única uma gratificação no valor de 3.500 reais aos 2.140 policiais militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários que atuam no município. A segurança pública é uma atribuição do Estado, é uma atribuição constitucional dos governos estaduais. Agora, eu desde o início da gestão tenho falado e tenho orientado a nossa ação numa linha de trabalho de cooperação com as forças policiais do Estado em Niterói. Claro, a gente saiu de uma zona de conforto, porque a imensa maioria das administrações municipais, pelo fato de segurança pública ser um problema permanente e é um fenômeno muito presente a violência urbana no meio urbano brasileiro e até no mundo, as administrações municipais, a maioria dos prefeitos simplesmente se afasta, se distancia dessa questão porque é uma atribuição e uma responsabilidade dos governadores. Entretanto, as pessoas, os cidadãos não são estaduais, federais, municipais e nós precisamos cooperar e unir esforços no sentido de prover segurança pública para que as pessoas tenham o mínimo de tranquilidade e o direito de viver assegurado. Então, Niterói sofreu muito nos últimos 20 anos com a perda da capital, com a perda de equipamentos e aparatos de segurança pública na cidade como a companhia de cães, como a companhia que existia aqui da Polícia Militar no antigo quartel geral da Polícia Militar, quando Niterói era a capital perdemos unidade do exército que foram transferidas para a Amazônia. Então, nos últimos 20 anos, Niterói perdeu estruturas importantes da área de segurança pública e, por outro lado, com a implantação das UPPs no Rio em 2008, nós tivemos uma migração da criminalidade para a região metropolitana, inclusive para Niterói. Então, esse esforço, como eu mencionei, é um esforço que já vem desde 2013, com a construção de companhias destacadas, com a reabertura das cabines, com o concurso que dobrou o efetivo da Guarda Municipal, com a construção pela Prefeitura da Delegacia de Homicídios para a Polícia Civil do Estado, com a construção do Centro Integrado de Segurança Pública, que é um centro de monitoramento que não existe em nenhuma outra cidade do Estado, importante para elucidar os crimes, em alguns casos também para prevenir os crimes. Então, são várias ações, várias iniciativas, onde a Prefeitura cobra mais efetivos, cobra mais ações, como foi mencionado aqui pelo secretário, mas coopera com a ação das forças policiais do Estado. E nesse momento de dificuldade, onde as pessoas não receberam o décimo terceiro, nós estamos indo para o mês de março e as pessoas não receberam o décimo terceiro. E essas pessoas estão com dificuldade de se deslocar para os batalhões, para as delegacias distritais, a Prefeitura e, sobretudo, a sociedade, porque teve apoio da Câmara Municipal, que aprovou por unanimidade, está prestando esse auxílio em parcela única de R$ 3.500,00, por os 2.100 agentes de segurança pública em Niterói. E eu acredito que isso é um reconhecimento, é um gesto de solidariedade aos nossos policiais, agentes de segurança e suas famílias, mas também é um gesto de defesa da cidade, porque essas pessoas prestam um serviço inestimável à sociedade e ao cidadão. A solenidade de entrega dos cheques aconteceu no Teatro Popular Oscar Linha Maia, que estava lotado. O evento contou com a presença de várias autoridades da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, como o Comandante-Geral da PM, Coronel Volney Dias, do Presidente da Câmara Municipal, Vereador, Paulo Bagueira, vereadores, secretários e do Vice-Prefeito, Deputado Contra M. Tempor. A gente fica muito grato, né, porque a gente faz um trabalho muito bonito, muito árduo e que muitas das vezes nós não somos reconhecidos, mas dessa vez, graças a Deus, a gente foi reconhecido. Posso dizer que desde o comandante até o soldado mais moderno, essa ajuda vem em muito boa hora. A gente imagina que esse ato vem a selar exatamente um propósito de integração entre as forças de segurança, o poder público no município de Niterói e também, por que não dizer, da sociedade civil organizada, para que nós possamos superar todos os obstáculos que nós podemos fazer a leitura nesse cenário que se apresenta em 2017 e possamos terminar esse ano a bom termo, em boas condições de segurança pública, de segurança para a população e, por que não dizer, qualidade de vida.